Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de cara de bem, cara de mal. Preste atenção nessa música legal. Vamos fazer cara de bem, cara de mal, cara de bem, cara de mal, cara de bem e cara de bem. Ah, enganei você, hein? Ah, mas o tio Ricardo também vai fazer a brincadeira do vivo ou morto, do morto ou vivo nessa musiquinha. Eu quero ver quem é que tá ativo. Eu quero ver quem é que tá ativo. Eu quero ver quem é que tá ativo. Morto, vivo, morto, vivo. Aê, já aprenderam, hein? Então vou agacha e vivo, levanta. Morto, agacha, vivo, levanta. Eu quero ver se você tá ativo. Eu quero ver se você tá ativo. Morto, vivo. Morto, 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 vivo. Ah, tem que ficar esperto aí. Eu quero ver se você tá ativo. Eu quero ver se você tá ativo. Morto, vivo, morto, morto, vivo, vivo. Aê. Muito bom, hein? Olha, essa brincadeira aí vocês podem continuar fazendo em casa aí com todos os milhares, tá bom? Tá combinado? Faz uns vídeos, tira foto e me manda, porque eu quero ver se todo mundo tá gostando das aulas ou não. Haha, vamos lá! Olá, criançada! Vamos pra mais uma brincadeira online. Olha, essa música é bem legal. É a musiquinha do desfile. Mas como eu não estou vendo quem é que está atrás da telinha, o tio Ricardo vai falar para as crianças que começam com tal letra do alfabeto. Vamos lá? Haha! E nós iremos começar por quem começa com a letra A, B, C. A criança vai desfilar, vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como ela anda, olha que elegância. Olha como ela pula, olha como ela dança. Tchá, 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 tchá. Agora são as crianças que começam com a letra D, E, F. A criança vai desfilar, vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como ela anda, olha que elegância. Olha como ela pula, olha como ela dança. Tchá, 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 tchá. Agora são as crianças que começam com a letra G, H, I. E a criança vai desfilar, vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como ela dança, olha que elegância. Olha como ela pula, olha como ela dança. Tchá, 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 tchá. Agora são as crianças que começam com a letra J, K, L. A criança vai desfilar, vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como ela anda, olha que elegância. Olha como ela pula, olha como ela dança. Tchá, 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 tchá. Agora são as crianças que começam com a letra M, N, O. A criança vai desfilar, vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como ela anda, olha que elegância. Olha como ela pula, olha como ela dança. Tchá, 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 tchá. Agora é a criança que começa com a letra P, Q, R. A criança vai desfilar, vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como ela anda, olha que elegância. Olha como ela pula, olha como ela dança. tchá, 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 tchá. E agora são as crianças que começam com a letra S, T, U. A criança vai desquilar Vai lá na frente e depois vai voltar Olha como ela anda, olha que elegância Olha como ela pula, olha como ela dança Tchá, 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 tchá A criança vai desfilar Vai lá na frente e depois vai voltar Olha como ela anda, olha que elegância Olha como ela pula, olha como ela dança Tchá, 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 tchá Que desfile legal, muito bom Um beijão no tio Ricardo E tem mais brincadeira por... Ah, vamos demais, brincadeira Todo mundo conhece, mas hoje tem um jeito diferente Preste atenção nessa música legal Vamos fazer cara de bem Cara de bem Cara de bem Cara de bem Ah, lembra bem direitinho, né? Parece com a brincadeira do vivo ou morto? Pois é, quero ver quem é que tá ativo Na hora que eu falar morto, agacha, vivo, levanta Vamos lá Eu quero ver quem é que tá ativo Quem é que tá ativo Morto, vivo, morto, 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 vivo Enganei, quero ver se vocês estão prestando atenção Ver se está bem ativo Eu quero ver quem é que está ativo Quero ver quem é que está ativo Vamos lá Morto, vivo, morto, vivo Vivo, vivo Que legal, o tio Ricardo adora estar aqui com vocês Fazendo essas aulas online Um beijão do tio Ricardo Tem mais brincadeira, não sai daí não Tem mais aí De formas geométricas O mundo é feito Linhas curvas retas Tudo bem perfeito De formas geométricas O mundo é feito Linhas curvas retas Tudo bem perfeito Eu sou o quadrado, sou forte demais Tenho quatro lados e todos iguais Eu sou o quadrado, sou forte demais Tenho quatro lados e todos iguais Eu sou o quadrado, sou um retângulo também com quatro lados Diferente do quadrado, pois dois são esticados Eu sou um retângulo, sou um retângulo também com quatro lados Eu sou um retângulo, tenho três pontinhas ligadas umas nas outras por uma reta linha Eu sou um retângulo, sou um retângulo Eu sou um círculo e pareço uma bola, estou na roda do ônibus que te leva pra escola Eu sou um círculo e pareço uma bola, estou na roda dos carros que te levam pra escola De formas geométricas O mundo é feito Linhas curvas retas Tudo bem perfeito De formas geométricas O mundo é feito Linhas curvas retas Tudo bem perfeito Olá, criançada Essa é a ginástica dos animais Quero ver todo mundo começando comigo Com a mão lá em cima Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pedir pra poder parar Estico o braço pra frente Estico o braço pra trás Eu quero ver todo mundo imitando os animais Se liga na ginástica Que vai ser bom demais Eu quero ver você imitando os animais E o primeiro animal é o pássaro Se liga na ginástica Se liga na ginástica Que vai ser bom demais Eu quero ver você imitando os animais E a nossa próxima é a nossa próxima é a nossa próxima é a formiguinha Se liga na ginástica Se liga na ginástica Que vai ser bom demais Eu quero ver você imitando os animais E agora é o caranguejo 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 Se liga na ginástica Se liga na ginástica Que vai ser bom demais Eu quero ver você imitando os animais E agora é a girar Que vai ser bom demais Eu quero ver você imitando os animais E agora é a girafa Se liga na ginástica Que vai ser bom demais Eu quero ver você Imitando os animais E agora é a vaca Se liga na ginástica Que vai ser bom demais Eu quero ver você Imitando os animais Agora é o bicho preguiça E todo mundo deitando no chão Esse é o bicho preguiça Dorme, dorme, dorme Acorda, acorda, acorda Se liga na ginástica Que vai ser bom demais Eu quero ver você Imitando os animais Eu quero ver você isa A pessoa Eu quero ver você Eu quero ver você